Miau! Miau! Miau, caralho! Miau! Miau! E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do K-NOW! Como eu tinha dito pra vocês, eu não posto mais três vídeos por dia porque eu faço live, né? Então isso pode zoar o algoritmo. O YouTube pode não recomendar minhas lives. Tem um limite de três vídeos por dia, pelo que eu percebi. E vamos continuar aqui com o gameplay de Jogo do Gato, galera. A gente tinha fugido da prisão. A nossa amiga ficou pra trás, né? Ela fugiu. E agora é nosso dever levar a bateria atômica que a gente pegou pro cientista lá do outro lado, né? Então vamos embora. A gente pegou a chave do metrô. Se embora. Let's go, man. We have to go. Temos que fazer a coisa certinha agora. Essa é a chave do metrô, mas ela abre alguma coisa ou ela ativa o trem? Eu, sinceramente, I don't know pra onde eu have to ir, galera. Será que ela serve pra ativar o trem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não serve, não. A chave não serve, não. Bom, deve ser pra voltar, então, né? Deixa eu ver aqui com a robozinha o que ela fala. Espero que o Clementine esteja bem. Vamos consertar o metrô e sair. Ah. Ah. I have to fix the metrô. Vambora. Galera, não se esqueçam de deixar o like e o comentário no vídeo, tá? Porra, vocês não comentam no vídeo, mano. Porra, mano. Tem que comentar, cara. Comenta no vídeo. Deixa o like. Só tem três likes. Eu vou olhar o vídeo e tem três likes. O que é isso? Eu abro uma live e tem seis pessoas me assistindo. Aí eu abro o vídeo e tem seis likes. Porra. Tem que comentar no vídeo. Tem que deixar o like no vídeo. Fortalecer o negócio aí, porra. Aí, do nada, eu paro de fazer live aí, ó. Vocês vão ficar chorando aí, sozinhos em casa. Com depressão. Vambora. Consertamos o metrô. E agora? Não tem nada pra entender. Vamos só usar a chave, então, né? Vamos usar a chave e vazar. Cara, esse jogo é curto, mano. Mas eu achei ele legalzinho. Podiam fazer um jogo chamado Dog, né? Onde você joga com o cachorro caramelo. Tem que sobreviver aos tiroteios do Rio de Janeiro. Que perde o dono e tem que sobreviver sozinho. Que o dono é morto com bala perdida. Podiam fazer um jogo desse estilo aí. Sala de controle. Vamos lá, mano. Eu não consigo subir nenhuma cadeira pra dar uma olhada. Que agonia. Eu não sei pra onde eu tô indo, galera. Aê, abriu. Aê. Cidade murada 98. Enjoy the world saver city. Hum. Então as pessoas criaram a cidade murada pra se proteger. E se fuderam no processo. Vambora. Se eu pular no trilho do trem, eu morro? Não, no morro, não. Tem nada aqui embaixo, não. Não, vambora. Ah, um robozinho limpando aqui. Oi. Oi, funcionário público. Olá, como posso ajudar? É um gari, mano. Vambora. Ô, louco. Aqui o metrô tá tão bonitinho. Tá tudo limpo. Vou derrubar tudo aqui, ó. E aí, maluco. Saudações habitantes da cidade murada 99. Ô, louco, mano. Essa é outra cidade, então. Eu tô em outro lugar. Os robôs tão pintando aqui. Tão cuidando. Atualmente, eu tô pintando essa área. Tenha cuidado com a tinta fresca. Nossa. Vambora. Olha só, mano. Cidade está selada. Saudações habitantes da cidade murada 99. Essa porta aqui leva a superfície no momento a trancar devido ao procedimento de confinamento. Vale com qualquer engenheiro certificado no interior da sala de controle. Se tiver algum pedido, tenha um bom dia. Ok. Ah. Então, esses robôs são os robôs funcionários, né? Programados pra fazer as coisas. Será que eles têm personalidade? Ah, esses robôs não têm personalidade, né? Eles são só os funcionários. Os outros robôs que a gente tinha, no começo, são pessoas, né? Eles têm personalidade. Ô, louco, mano. Caralho. É, mano. Aquilo no começo tava certo. É uma cidade murada mesmo. Nossa, cara. Que vista foda, mano. Olha essa vista, galera. Caramba, mano. Que foda, mano. Vambora. Não tem nenhuma lembrança, não. Vamos só seguir a história. E aí, robô? Olá, a cidade foi isolada por motivo de segurança. Tá, tem que falar com algum engenheiro. Nossa, mano. Que lugar é esse, cara? Os humanos deviam ficar aqui, né? Cuidando dessa cidade aqui. Minha tarefa atual é limpar a janela, fale qualquer... Tá bom, beleza. Vamos falar com o engenheiro. Os humanos devem ter botado os robôs pra ficar aqui. Foram embora e largaram os robôs lá embaixo, né? Abre aí. Foi fechada por algum tipo de protocolo. Diz que apenas humanos. Ah, beleza. Tá, a gente tem que trabalhar junto pra abrir, então, né? Como é que trabalha aqui? Como é que abre isso aqui? Ah, já sei como é que é, já. Pera aí. Liga. O negócio vai me seguir. Então, humanos e máquinas precisam trabalhar junto aqui, ó. No caso, eu não sou humano, mas eu sou um gato. Aê. Junta aí, desgraçado. Ué, como assim? Não funciona? Ele tem que apertar aqui e eu ali. Caralho, eu vou puxar o fio. Eita porra, vândalo. Vandalismo, mano. Caralho, gato. Porra, gato. Pera aí. Tem alguma coisa aqui de novo? Abriu? Nossa, mano. Não tem mais seres humanos vivos nesse mundo, né? Tá lá de controle pra toda a cidade. Eles controlam tudo daqui. Isso tá vazia. Tá vazia. Tá vazia. Oh, louco. Ok. Ainda tem memórias aqui. Vamos ver essas memórias aqui. Ah, então a gente tá no final, galera. Estamos quase no final do jogo do gato, mano. Vambora. Faltam algumas memórias, né? Mas é memórias secundárias, né? Não... A gente não tem... Tem outras memórias aqui. Pra onde é que a gente vai, então, mano? Só uma olhada aqui embaixo. Nossa, cara. A cidade não é só murada, né? Tem a parte de cima, que é, tipo... Pessoal rico. Tem a favela que fica lá embaixo. E o gato veio da onde? De onde é que o gato veio, mano? O gato tava num lugar que tinha sol, né? No começo do jogo. O gato consegue se enfiar num lugar, né? Vamos lá. Computador principal. Ninguém vem aqui há anos. Toda a cidade tá presa em um ciclo de confinamento de muito tempo atrás. Se desabilitava... Nossa! Vamos ativar. Ok, a gente tem que procurar as senhas e ligar os computadores. Tem que ligar os computadores, né? Como que liga essa merda? Hum... Pra onde é que eu vou aqui, mano? O que é que eu tenho que fazer, mano? Tem que procurar... Opa! Apareceu alguma coisa ali, ó. Tinha meio que aparecido alguma coisa ali. Pra onde é que eu vou aqui nessa merda? Deixa eu ir pra cá. Ah, o robô tá olhando lá as coisas lá enquanto eu tô aqui. Talvez tenha alguma coisa pra gente ver. Ninguém fala comigo? Fala algo comigo, porra! É por isso que meus companheiros robôs foram projetados pra... Ah, tá. Ele não fala nada. Eu acho que eu não tenho nada pra fazer aqui, mano. Eu tenho que só esperar o robôzinho ligar os computadores. Vamos voltar lá. Ah, tá. Tem que ligar a fileira de computadores. Beleza. Como que eu ligo essa merda aqui? Ok, peraí. Peraí, peraí. Falta ligar só mais um aqui. Nossa, tem uma senha, então. Peraí. Não é que tem uma senha, né? Tem uma... Ordem pra ligar esses computadores aqui. Tá tudo ligado, então, né? Deixa eu ver aqui. A5. Pronto. Ligou tudo. Aê! Bom trabalho, meu amigo. Controle do telhado. A gente vai abrir a cidade. Ah, tá trancado o sistema. Hum, tem vários níveis de segurança. Beleza. Ela vai invadir as máquinas. O robô vai invadir as máquinas. Eu vou destruir alguma coisa. Aê! Nossa, gato. Tu só faz merda, hein, gato? Aê! Invade aí, ó. Raqueia aí a parada, mano. Caralho! Levou um chocão. Caralho, alerta vermelho. Fudeu. Precisamos continuar aqui, mano. O destino do mundo depende de nós. Peraí, mas o que que invade aqui? Como que invade aqui? O que que tem que destruir aqui pra invadir aqui? Peraí. Tem que derrubar isso aqui. Aqui embaixo tem fio. Eita porra. Posso recarregar quando abrimos aquela... Mano, o robôzinho vai morrer queimado de tanto que ele tá... Sobrecarregado aqui, mano. Vamos lá. Invadir. Caralho! O robôzinho, cara! Ficou sem bateria! Me carrega até a estação de trabalho. Vambora! Aê, pronto. Nossa, mano. Ele pode ser destruído no processo. O robôzinho vai morrer, cara. Que isso? Fiquei sozinho. Não! O teto vai abrir e o robô vai morrer. O robô vai morrer. O gato ficou sozinho, coitado. O teto vai abrir, mano. A infecção vai morrer por causa da luz solar? A infecção vai morrer! A infecção vai morrer por causa da luz. E os robôs vão poder viver. Ah lá, mano. Conseguimos, galera. É isso, cara. O gato é um herói. O teto tá abrindo. Miau! Miau, porra! Eu não quero ir embora, mano. Eu não quero abandonar meu amigo. Eu vou ter que abandonar meu amiguinho falecido aqui. O robôzinho falecido. Mano, olha a cidade, cara. Tá abrindo tudo. O teto. O sol tá chegando nas casas. Nossa, cara. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos carregar a vontade do fogo conosco. E os robôs que tá... O robô continua... O filho da puta abriu ali, ô! Já tá... Para de trabalhar, vem ver a cidade. Nossa, cara. Muito foda. Aquelas zonas com infecção vão todas queimar agora, né? Agora resta saber se o gato... Nossa, mano. É isso, mano. A gente salvou a cidade, cara. O gato é herói, porra. Essa porta aqui vai abrir agora. A porta vai abrir. É isso. Vambora. Olha lá, mano. Um pombo. Pô, boleta. Caralho, a gente tá... Cadê, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso? Caramba, mano. Não dá pra saber se o gatinho encontrou os amiguinhos dele de novo. Mas a gente salvou a cidade. A gente levou sol pra favela. Vamos pular tudo. Bom, galera. Caralho, mano. Eu pensei que esse episódio fosse ser maior. A gente zerou o jogo, cara. Olha, cara. É o final, mano. Caramba, que jogo foda, galera. Eu achei legalzinho. O final meio assim... Poderia ser melhor. Mas é um bom jogo, mano. O jogo do gato aí, Stray. Pra quem quiser comprar. Vai lá na Steam e compra. Ou baixa Piratão lá do Fit Girl se você acha que... O jogo é muito curto e não vale a pena comprar. Tu que sabe, mano. É um jogo que eu acho que vale a pena comprar. Bom, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Stray. E... Falou, galera. Obrigado por terem assistido de novo. Eu trouxe essa série pro canal porque eu achei o jogo legal. E ele é curto, né? E é isso, mano. Miau, 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 filha da puta. Tchau.